Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim dar algumas dicas de lugares para vocês comerem sobremesas maravilhosas. Eu sou uma pessoa apaixonada e viciada por doces, quem me acompanha no Instagram sabe, eu posto várias fotos de guloseimas por lá. Se vocês ainda não me seguem, meu Instagram é arroba kakawame. Eu também costumo fazer posts no blog com gostosuras do dia a dia, onde eu vou colocando fotos e o nome dos restaurantes, onde eu vou descobrindo várias coisas gostosas. Eu gosto muito de comer, assim, eu fui feita para comer, boca foi feita para comer, descobrir coisas novas e eu quis compartilhar com vocês algumas dicas hoje. O primeiro restaurante que eu vou indicar para vocês é o Pico Ruxas, lá é um lugar que tem sobremesas maravilhosas, o lugar é muito fofo, eu já fiz um post no blog sobre ele, quando eu fui lá eu tirei algumas fotos, vou deixar o link aqui na descrição. Lá tem o ambiente tanto da parte do térreo e o de cima, tudo muito fofinho, parece uma casa de boneca e as opções de sobremesas são maravilhosas. O que eu provei lá da vez que eu fui foi o Pico Gatô, que é tipo um bolinho com sorvete, uma calda muito gostosa, mas eu estou com muita vontade de voltar lá para provar também o fundi que eles têm, que é num bolo de cenoura, aí tem uma calda de brigadeiro e aí tem frutas, amandita e esquibon, aquele sorvete, sabe? Em formato de bombom, daqui bom. Eu estou com muita vontade, fora diversos doces que eles têm por lá, né? Então é um lugar muito fofo, que além de tudo tem sobremesas maravilhosas e vocês precisam conhecer. O segundo restaurante é o Hatch Crepe Café, que eu também já fiz o post no blog, vou deixar o link aqui. Ele é um restaurante que fica na Liberdade, ele tem crepe e também tem algumas outras opções. Eu já fui lá várias vezes e eu sempre peço um crepe diferente, eu acho que um dos meus queridinhos é o crepe de creme brûlée, que foi o último que eu comi. Ele seria uma edição limitada, mas acabou ficando permanente no cardápio. E fora o crepe, eles também têm algumas outras sobremesas e vale super a pena conhecer. O lugar é super agradável e fica na Liberdade, né? Então depois dá pra dar uma passadinha pelas outras lojas e fazer algumas comprinhas também. Mais um lugar que vocês precisam conhecer é o Condimento, ele fica no Tatuapé. Esse lugar eu conheci no dia do meu aniversário, eu fui tomar o café da manhã de aniversário lá. O meu pediu um combinho que tinha umas panquecas doces e o Eric pediu panquecas com Nutella. Eu não cheguei a provar nenhuma sobremesa, mas eu vi o cardápio e sei que tem muitas sobremesas gostosas. Eu quero voltar lá, né, pra provar. E o lugar também é super fofo, sério. Desde a entrada, assim, que é rosinha, até os detalhes das mesas. Eles costumam deixar uma mesa maior também, cheio de guloseimas e decoração. Ah, eu achei esse lugar super fofo e indico também. Eu ainda não fiz post no blog, mas eu pretendo. Se vocês, assim como eu, são loucos por açaí, vocês precisam conhecer o Divino Açaí. Ele fica na Zona Leste, no bairro Cidade Líder. E o grande diferencial é que não tem só o açaí tradicional com frutas, leite condensado. Eles têm taças maravilhosas, assim, de diversos sabores. Tem de ferreiro, Nutella, M&M, enfim. Enfim, várias pra todos os gostos e vale a pena conhecer pra descobrir um açaí diferente. Uma gelateria também que eu indico é a Gelato Borelli. Eu sei que ela tem na Paulista e também no shopping Cidade de São Paulo. Ela é a minha gelateria preferida. Os sabores são bem diferentes, assim. Tem sabor danoninho, torta de limão, Kinder Bueno, Kinder Ovo. E são muito bons os sorvetes. Também tem, tipo, uma casquinha que eles colocam junto. Tem um cheiro maravilhoso e super vale a pena. E a minha última dica de hoje é o Mr. Teeny, que é um lugar onde vem de cookies. Eles também têm outras guloseimas, mas na pressa eu acabo pegando sempre o cookie. O de chocolate branco é o meu preferido, mas eles também têm diversos sabores e algumas edições especiais. Teve um que eles fizeram, que era uma versão rosinha, se eu não me engano era do dia do beijo. Que era maravilhosa. Eu vou deixar a foto aqui. Tinha sabor de bicho de pé. Enfim, se ele fosse permanente, com certeza, seria o meu preferido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas dicas. Eu vou deixar um post no blog também, com mais informações de cada local, pra vocês conhecerem. Depois me contem aqui nos comentários se vocês já foram a algum lugar desse, se vocês querem alguma vontade de ir. E quando vocês forem também, me contem a experiência de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei. Não deixem de se inscrever no meu canal. Se ainda não são inscritos, me acompanhem nas redes sociais, que eu estou todos os dias por lá. Passem no blog, que tem sempre novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!